Sai daqui, você me deixou triste. Sério? Sério. Você ouviu? Tá falando mal de mim? O que você tá falando mal de mim? Boa, vai. Pode botar suas coisas aí e voltar lá pra casa não. Você tá chorando. E aí, meu povo, tamo de volta mais... Cala a boca, Vinícius. E aí, meu povo, tamo de volta mais um vídeo aqui do canal hoje. Caramba, Vinícius. E hoje é o meu aniversário. O meu aniversário foi sexta-feira, dia 24. Mas aí, antes de começar o vídeo, vocês repararam no meu cabelo novo? Vocês gostaram? Antes de começar o vídeo, hoje eu quero saber quem já chegou deixando o like aqui embaixo. Fiquei escrito de qualidade, vocês já sabem que chega no like, né? Estou completando alguns aninhos de vida aí que eu acho que não cabe mais a gente falar sobre quantos anos eu tenho. E eu vou fingir que eu estou revoltada com isso, que eu estou tendo uma TPM muito exagerada. Eu vou chorar, eu vou ficar brava. Aí, do nada, eu vou ser carinhosa, amorosa. Meu irmão tá merecendo, né? Que a vingança dele, a gigante vingança, ela está próxima. É porque realmente tá sendo um pouco demorado que vocês vão entender o que eu tô fazendo. Que tá incrível a minha ideia. Ó, a gente tá vestida igual hoje. Assim, arminha. Não, arminha. Virada aqui, assim. Aí faz biquinho. Tô ficando velha, avó. Velhinha, olha só. Deixa o like pra minha avó, tá? Dá like aí, minha filha. Vamos, vamos, vamos. Você já ouviu falar de relacionamento abusivo? Sério, você vai querer tocar nesse assunto agora? É um gatilho pra mim, assim. Nossa, ok, não entendi. Você vai acabar com uma deus. Hã? Oi, ia zoar a mãe. Nossa, nossa, minha irmã ficou bravaça. Você tá brava, cara? Ó, porque eu tô. Por quê? Ah, porque ele vem falar uns bagulhinhos de relacionamento. Não, não falei, não tava nem falando com você. Não era nem disso. Eu tava brincando com o Igor, mano. Mas por que você viu que você viu que faz relacionamento abusivo? Ele tava brincando com o Igor aqui. Ou era relacionamento abusivo? Ah, e a mãe é abusiva? Tá, mas e daí? Ele vem falar disso bem no dia do meu aniversário? Mas por quê? Mas por quê? Ele sabe o que eu já passei? Ah, mas desculpa. Ei, 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 desculpa. O que você já passou? Eu te amo. Desencasta, desencasta. Hein? Eu tô com a crise dos 30. É muito sério, velho. É sério? Sério. Eu não quero ver. Nossa, mano, você tá... Caramba. Só tô passando meu aniversário com ele porque eu não posso passar com os meus amigos. A gente veio almoçar, né? No nosso restaurante preferido, que é o Coco Bambu. Meu irmão não tá parecendo que tá muito animado pro meu aniversário, né? Ele tá com uma cara empurrada. E eu tô brigando com você, você que, tipo assim, não tá fazendo questão nenhuma de mim hoje. Mas enfim, Henrique, não coloca essa parte. Você, Henrique, você sempre presencia várias coisas, né? Tipo, a gente tem que pedir pra você tirar, principalmente quando meu irmão tá assim, né? Comigo. Ah, eu tô sempre assim, então. É. Eu tô assim porque você tá brigando com você. Não, Henrique, você tá de prova. Você tá de prova, Henrique. Mas não tô... Não, eu tô falando com o Henrique aqui, ó. Não tô filmando, eu tô falando com o Henrique. Eu tô conversando com o Henrique. Essa menina, mano, muito joia. Eu espero que você esteja conversando com o Henrique. A gente comemorando o aniversário, ela começou a se implicar comigo do nada. Começou a falar mal do meu canal e ela começou a falar mal dela no meu canal. Eu não tô falando mal do meu canal, eu tô falando com... Eu tô falando pro Henrique. O Henrique vai editar, ele não vai botar isso no vídeo. É pro Henrique. Eu tô falando pro Henrique aqui também. Parabéns pra você, nessa data querida. Nessa data querida. Estragando a aliminação. Parabéns pra você. Ixi, que bom que eu nunca vi. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Obrigada. Que Deus dê muita paciência pra ela. Que Deus dê paciência pra ela, pra quem tá com ela. Pô, sai da frente. Uxi, tá louco? Tô louco. Aquele momento, né, que a gente tá indo pra casa, eu abro o porta-mola e quem tá ali? Eu. O que tem ali, eu, no porta-mola do meu carro. Não, mas... Só espero profundamente que ele não esteja planejando mais nada com aquilo. Vinícius, você é você que vai dirigindo, né? Coloca o cinto de segurança, mãe. Coloca o cinto. Coloca o cinto. Oh. Oh. Você me ama. Você me ama. Fala pra câmera que você me ama. Você me ama. Essa tatinha. Quem é essa tatinha preferida? Hein? Quem é essa tatinha preferida? Hein? Por que você tá rindo, gente? Você é muito de lua, sai fora, cara. Você é estranho. Você é estranho. Dá um beijinho. Não, você é estranho. Dá um beijinho, tatinho. Você é bem estranho. Ela me bate, ela me maltrata. E depois vem com o amor e depois vem com o ódio. É ódio, amor, ódio, amor. Eu não sou assim. Você tá falando que eu sou uma pessoa raivosa? Não, 100% do tempo, né? Uns 90%. Cara, eu venho aqui te dar amor. Na moral, cara, não. Eu venho aqui te dar amor. Não, eu venho aqui te dar amor. Não, eu venho aqui te dar amor. Não, eu venho aqui te dar amor. Eu abracei, mas eu tava ocupado. Tava ocupado. Insensível. Tava ocupado. Fiz. Ela tá surtada desde o aniversário dela. Ela tá muito estranha, muito estranha. Na moral, eu vou até lá pra casa, tá? Porque o jeito que você me trata, né? Tipo assim, espero que você nem apareça por lá nesse final de semana. Que você fique aqui. Agora você tá exagerando. Eu tô exagerando? Eu tô exagerando o quê? Você não, você me faz chorar, você me faz passar raiva. Não, verdade, mano. Eu tô indo lá pra casa, eu espero que... Porcelana. Eu espero que... Tá ocupando a minha agora, porcelana. Eu espero, eu espero, eu espero, na moral, que você fique aqui na manhã esse final de semana. Porque eu não aguento mais você. Então faz o seguinte, aluga um apartamento sozinha. Não, eu vou ficar lá. Se você quiser, aluga você. Eu tô indo pra casa. Pra minha casa. Você ouviu? E aqui estou eu, na minha casinha. E aí, gente, o que que acontece? Eu pedi pra minha mãe me avisar quando meu irmão viesse aqui pro meu apartamento, aliás. Pro nosso apartamento, né? Enfim. O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Eu falei pra você que não era pra vir. Por quê? Mano, eu falei pra você que não era pra vir. Não era pra vir aonde, velho? Aqui pra casa. Por quê? Porque eu pedi. Eu falei pra você não vir. Não sei se tá lá, tomou chá de fita. Tomei chá de fita, coisa nenhuma. Dá licença, mano. Vai embora, na moral. Deixa eu gravar aqui, na boa. Tô maluca. Não, mano, na moral, Vinícius. Volta, volta, volta lá pra mãe. Não, ainda mal chegou e veio cagar na banheira que eu acabei de limpar. Essa banheira é minha, filha. Você pode, por favor, voltar, mano? Eu pedi pra você. Eu tô de saco cheio de você, garoto. Eu não aguento mais sua cara. Se muda. Ui, se muda pra você? Mano, por que que você tá assim comigo, mãe? Você é idiota, mano. Porque você tá me irritando. Você tá me irritando. Deixa eu usar o saco dele. Mano, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Estenderam o rumo. Tudo errado. O que que eu fiz de errado? O que que você não fez de errado, né? O que que eu fiz de errado? O que que você não fez? Você faz tudo errado sempre. Eu não fiz de errado. Você sempre faz tudo errado? Sempre faz. Nossa, mano. Na moral, velho. Você faz tudo errado, menina. O que que eu fiz de errado, menina? Sai fora, credo. Foi o que eu falei. Você não sabe fazer uma coisa certa nessa vida. Faz pra mim, então. Faz pra mim, então. Faz pra mim, então. Tá reclamando? Tô, tô reclamando. Primeiro que não era nem pra você ter vindo pra cá, né? Ah, tá bom agora. É, eu falei que não era nem pra ter vindo. Tô vendo pra mim falar mal de mim. Tá falando mal de mim? O que que você tá falando mal de mim? O que? O que que você tá falando mal de mim? Te peguei no flagra. No flagra, eu gravei tudo pra mostrar pra mãe. Gravei tudo pra mostrar pra mãe. Você tá falando mal de mim? Tá, mano. Você tava falando mal de mim. Eu tava falando mal de mim. Pedro, peraí, peraí, você que fica me escutando pela porta, é isso então? Querido, você fica com esse fone de ouvido, você fica gritando e nem percebe, você tava gritando, você tava gritando, você sempre grita quando você tá com esse negócio aí, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não pedi, eu falei que eu queria paz, eu falei pra todo mundo ver como você me trata. Nossa, na moral, mano, eu não tava falando mal não, de verdade, eu tava falando mal não, mãe, eu não tava falando mal dela não, mãe, daqui, daqui, eu não sei, mano, vou dar um abraço, eu tava dizendo a fã, né, sai daqui, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, menino, sai menino, irritante, aí tu tá com o pelo nessa barba aí nojenta, ai, acabei de acordar e agora, o meu irmão ainda tá dormindo, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o surto final, resolvi expulsar ele daqui. Ele aqui, ó, a mala da Beng. Aqui, ó, tá aqui tua mala, vai, boa, boa, vai, pode botar as tuas coisas aí e voltar lá pra casa dela, porque eu tô sem saco pra você. Por quê? Porque eu tô sem saco pra você, vai embora, mano, eu pedi um final de semana de paz, era só isso que eu queria, vai, rua. É quarta-feira. Você veio pra cá ontem e aí eu preciso desse final de semana de paz. Esse final de semana começa hoje, vai, rua. Eu tô de saco cheio de você. Você tá namorando e não quer contar? Ah, eu tô namorando e não quero contar. Não, tá namorando com quem, meu filho? Ah, não sei, algum louco. O Espírito Santo. Algum louco, né? Ah, eu vou, e pra namorar com você tem que ser normal, né? Tô falando sério, mano, pode ir embora. Tô falando sério. Tô, aqui, aqui teu boné, tua máscara, nossa carteira aqui também. Vai. Tá fazendo isso, velho. Vai, meu filho. Tá frio pra cara. Vai embora. Vai embora. Tá frio, mano. Tô, tá frio? Tá com frio? Você tá com frio? Tô. 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 Tô com uma blusa aqui. Por favor, não aguenta mais olhar pra tua cara, mano. Tem que fazer fisioterapia. Ai, que bom. E uma terapia também. Aproveita e procura um terapeuta também, um psicólogo. É você que tá precisando. Não, você tá precisando pra parar de me encher o saco. Pra parar de me encher o saco. Tá? Gris insuportável. Vai, mano, pode ir embora. Pode ir embora, chega. Ó, pega teu violão, tá boninho. Ah, não, deixa o violão aqui que eu vou chamar alguém pra tocar pra mim. Fala aí, você tá namorando. Você tá namorando. Eu? Eu tô explicando. A tu falha o teu. Ah, eu tô namorando. A tu... Eu não aguento mais você mesmo. Pode ir embora, mano. Você é chato. Você me enche o saco. Tá ligado? Eu não aguento mais, mano. Você acha que é fácil ser mulher? Você acha que é fácil ser mulher? Você acha que é fácil ser mulher, menino? Você acha que é fácil? Eu não aguento mais. Tá? Você fica me irritando mais do que eu já tô estressada. Você tá chorando? Você tá chorando? É teu sujeiro, mano. É uma trollagem. Você tá chorando. Era trollagem. É brincadeira. Mentira. Pra que que é isso? É brincadeira. É que eu não vou diga assim. É brincadeira. Tadinha, gente. Eu te voltei muito essa semana. Você não gosta de me ver assim? Não gosto, mano. É porque eu tava achando que você tava tendo algum problema. É, mano. Não sei por isso que eu tava lá. Talvez se eu tivesse eu só tava pedindo pra ficar sozinha. Você não ia embora. Você tá me zoando, velho. Exagerando na minha TPM. Putz, mano. Tadinho. Tá, mano. Tô com um distúrbio, velho. Eu até comentei com a mãe, mano. É, eu vi você comentando com seus amigos ontem, né? Sim, mano. Eu achei que, sei lá, você tava, tipo, mano, virada na giraia. O canal da família da Alpino vem? Vem, vem. Agora é sério. O canal da família da Alpino vai vir. Então fica esperto, tá? Beijo a nós.